Marcel Alves Eu te amo sim, não é mentira, eu tento disfarçar Mas não consigo, fico bobo só de pensar Há dois sorrinhos junto à luz do ar Eu te amo sim, o tempo passa, não volta mais E cada dia que passa, eu te amo mais Não é de hoje que eu tento deixar pra lá Quando vejo você contra o cara Me arrependo por eu não me decidir Era bobo, não sabia o que fazer Agora o que é que eu faço pra seguir? Eu te amo sim, não é mentira, eu tento disfarçar Mas não consigo, fico bobo só de pensar Há dois sorrinhos junto à luz do ar Eu te amo sim, o tempo passa, não volta mais E cada dia que passa, eu te amo mais Quem eu quero enganar Fala meu parceiro Luiz Henrique Me arrependo por eu não me decidir Eu te amo sim, não é mentira, eu tento disfarçar Mas não consigo, fico bobo só de pensar Mas não consigo, fico bobo só de pensar Há dois sorrinhos junto à luz do ar Eu te amo sim, o tempo passa Não volta mais Não volta mais Não volta mais Em cada dia que passa, eu te amo mais Quem eu quero enganar Quem eu quero enganar É navegar no vaqueiro Atualizando É Marciel Andes Falando de amor Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segunda Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Por segundo É falando de amor Só sobre quem não tem dinheiro pra vender Mais um sucesso apaixonado Marcel Alves falando de amor Meu parceiro Maurício Bora do Ceará, Filipina Me desculpe amor Você me machucou Periu meus sentimentos Me desprezou Você me iludiu Meu coração você destruiu Fez ele em pedaço Não deu valor Agora você vê que estou com outra Que dá valor que certas pessoas E toda arrependida você vem macinha Mas só tem cara de santinha Não vai rolar Me desculpe amor Você se machucou Com as suas próprias cas Me desculpe amor Pois apilando E você não me acompanhou Me desculpe amor Agora você vê que estou com outra Que dá valor que certas pessoas E toda arrependida você vem macinha E toda arrependida você vem macinha Me desculpe amor Pois apilando E você não me acompanhou Me desculpe amor Me desculpe amor Hoje me disseram que você beija bem Eu sei Ontem a noite eu que te beijei Falaram bem no cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te beijei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em minha hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitando comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitando comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em minha hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Só melhor versão tá deitando comigo Da porta pra fora Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama O que vale é que aqui na cama Só melhor versão tá deitando comigo Eu tô querendo o melhor de você Eu tô querendo o melhor de você Pra tocar o meu coração tá deitando comigo O que vale é que aqui na cama Vai tocar o meu coração tá deitando comigo Vou tocar o meu coração tá deitando viu Eu me apaixonei pela pessoa errada Mas só percebi que entrei numa celada Quando vi o meu amor nos braços de outra alguém Eu bobo fiquei sem entender nada Disfarçadamente olhei na sua cara E você sorriu me dizendo assim Que eu perdi o seu amor pra outro Que agora fiquei no suporco Mas sei, mas sei Amar não mata ninguém Amar não mata ninguém O que mata é ver o seu amor nos braços de outra alguém Amar não mata ninguém Amar não mata ninguém O que mata é ver o seu amor nos braços de outra alguém Eu me apaixonei pela pessoa errada Mas só percebi que entrei numa celada Quando vi o meu amor nos braços de outra alguém Eu bobo fiquei sem entender nada Disfarçadamente olhei na sua cara E você sorriu me dizendo assim Que eu perdi o seu amor pra outro Que agora fiquei no suporco Mas sei, mas sei, mas sei Amar não mata ninguém Amar não mata ninguém Amar não mata ninguém O que mata é ver o seu amor nos braços de outra alguém O que mata é ver o seu amor nos braços de outra alguém Marcelo Aldo Luiz Fiquei doente, o que fazer? Falar pro médico pra ver o que vai dizer No hospital, raciocinei Foi aí que eu pensei Chama! Eu preciso é de vinte rapariga Eu preciso é montar um cabaré Eu preciso é comprar um carro novo Comprar umas cachaça e lotar ele de mulher Eu preciso é de vinte rapariga Eu preciso é montar um cabaré Eu preciso é de vinte rapariga Eu preciso é comprar um carro novo Juntaram as cachaça e lotar ele de mulher Fiquei doente, o que fazer? Falar com o médico pra ver o que vai dizer No hospital, assassinei E foi aí que eu pensei Eu preciso é de vinte rapariga Eu preciso é montar um cabaré Eu preciso é comprar um carro novo Comprar umas cachaça e lotar ele de mulher Eu preciso é de vinte rapariga Eu preciso é montar um cabaré Eu preciso é comprar um carro novo Comprar umas cachaça e lotar ele de mulher É pra tocar em todos os paredões, meu Brasil Se quiser tocar também numa radiola, pode tocar aqui e sai com força, pai Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não Já dispensei a gata que eu tava, eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que um grave E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Que eu bebo cerveja, que eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Que eu bebo cerveja, que eu bebo cerveja Abração pra galera de Osasco, além de São Paulo Puxa o bateiro, aquele abraço Para a parede do GT, para a do Rio, meu parceiro do Ameleiro Azul Arante Para a canteira do Sambarão Já dispensei a gata que eu tava, eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que um grave E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Que eu bebo cerveja, que eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Que eu bebo cerveja, que eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Que eu bebo cerveja, que eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Que eu bebo cerveja, que eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Você pode me ouvir E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo beber Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo beber Volta comigo beber Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só escuta e deixa eu terminar E saudade E saudade tem nome Sou eu E o coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo beber Volta comigo beber Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Marcelo Alves, atualizando Pra que terminou, se tu não aguentas me ver solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro E me largou na quarta, comecei na quina, pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamou as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de gim Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha, mas deu saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de gim Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha, mas deu saudade de mim Pra que terminou, se tu não aguentas me ver solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro E me largou na quarta, comecei na quina, pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamou as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de gim Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha, mas deu saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de gim Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha, mas deu saudade de mim Apenas a barra é de humus, meu piauí A lé de São José A lé de São Luís São Doutor de Lisboa, Cala, Carapace, Arequitara A lé de São Luís 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 Por favor preste atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo que perdeu a noção É sério, não aguento mais não Só gostar de quem não presta É sempre a mesma conversa O começo é perfeito, depois a merda Tô precisando conhecer gente nova Tirar meu uso e depois joga fora Tirar meu uso e depois joga fora Eu tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Tirar meu uso e depois joga fora Tirar meu uso e depois joga fora Mais uma do DJ Por favor, preste atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo que perdeu a noção É sério, não aguento mais não Só gostar de quem não presta É sempre a mesma conversa O começo é perfeito, depois a merda Tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois joga fora Que não me use e depois joga fora Eu tô precisando conhecer gente nova Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois joga fora Que não me use e depois joga fora Tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora Tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora Como nunca Só você O meu coração querer Já me envolvi com outra Mas não consigo Te esquecer Seu abraço Só você que tem O seu beijo Só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ter ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ter ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ter ninguém Abraçamos a galera De Osaco Galera que custa o vaqueiro Galera de São Paulo Abraçamos a todo mundo Viu? Tamo junto Viu? 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 Se não for você O meu coração Querer Já me envolvi Com outra Mas não consigo Te esquecer Seu abraço Só você que tem O seu beijo Só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ter ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Que não for, você não vai ter E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Que não for, você não vai ter E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ter ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ter ninguém Marcello Alves, falando de amor Você vai chamar alguém? Sinceramente eu cansei, desculpe mas eu cansei Tá difícil assim, ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixa pra me amar depois, depois que acaba nós dois Aproveita, enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade Não deixa pra me abraça, me beija, me ama de verdade Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade Vem cá, me ama de verdade É que eu vim lá no mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é maturo Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu É que eu vim lá no mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é maturo Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Bora meu raqueiro, João da Cruz Que valeu, sou eu, meu amigo Representando a poliofé, menino Bora, Anivar Bora meu parceiro Bora, Despoca lá Que diferenciado Fazem todas as raqueiramas Do meu nordeste, do meu telo, da Lagoa do C Galera do Oriente, galera de Aruaz No seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde me criei Até tava tentando acostumar Você é prova viva que tentei Paguei minha botina, meu chapéu Tentei até mudar o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito Então não tem pra que usar desfazer É que eu vi lá no mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gato Meu jeito é maduro Se foi assim que me escolheu Se a gente vem embora Mas eu é que eu vi lá no mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gato Meu jeito é maduro Se foi assim que me escolheu Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Pro seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde me criei Até tava tentando acostumar Você é prova viva que tentei Paguei minha botina, meu chapéu Tentei até mudar o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito Então não tem pra que usar desfazer É que eu vi lá no mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gato Meu jeito é maduro Se foi assim que me escolheu Se a gente vem embora Mas eu é que eu vi lá no mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gato Meu jeito é maduro Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Vem representando o seu vaqueiro Marcelo Alves Diretamente meu Piauí Vem representando o meu vaqueiro Marcelo Alves Falando de amor Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo E vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou sair, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu vou ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida E não a minha vida Eu vou beijar, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem A CIDADE NO BRASIL Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chamar de meu vizinho E te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chamar de meu vizinho E te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu tava aqui pensando, imaginando Teu cheiro, beijando sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chamar de meu vizinho E te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chamar de meu vizinho E te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Vai no suíque É mais de ela, eu vou ver Atualizando Pra tocar no paredão Eu vou jogar você, bebê? É mais de ela, eu vou jogar você É mais de ela, eu vou jogar você Tchau, tchau 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 Tchau